Querido Romano e amigo Nã, Está é momento para ir de bochão de dia, Contento com o que está de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Amoroso Tata, O Deus Eterno, Senhor, vai dar a nossa esperança e vai dar a nossa certeza que o que está mandando, Senhor, para todo o que queres de um dia não vai perder a matemira eterna. Também vai avisar, Senhor, que Jesus não abençoe para condenar, senão para salvar. Senhor, de mesma maneira, é muito adulto que atende a palavra na A que foi de boca de Jesus. Se não nos condenamos, mostrando na igreja que está mostrando dele e que sempre tem crítica a causa de bície, de vida de outro, amém, tampouco, não nos condenamos. Senhor, com cada um de nós reconhecer que nós estamos pecadores e tem mistério de boa graça. E, Senhor, que nos ajuda a outros para a guerra e a salvação que a Abo adoná-nos aqui. E, Senhor, de maneira para estar conosco, para estar perdonando-nos. Tu nos falta, não é? Não está agradecido. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa lei foi de matutina titular Lóboríssimo Poder, Scribi, Dódi Ellen White. Ave, Jesus de februari. Tema, E Mente Renovar. E não seja conforme o mundo aqui, Mas seja transformar para meio de renovamento de nossa mente. Para você por comprobar Que isso é bom e agradável e perfeita a vontade de Deus. Romano, capítulo 12, versículo 12. E parte que a gente tem de cumprir com a gente Dentro é plano de salvação, De é alma, Da de querer de Cristo Jesus como um salvador perfeito. E não por prática a fé para um outro gente, Mas para a sua mesma alma. É mestre querer, Estima, E temer o Deus Celestial. Tem um certo trabalho com o mestre do Realizar. E ainda é mestre do Librar e Rescatar For de poder de picar. É mestre do assim perfeito Dentro de bom obra. Sua única garantia Que o seu casta trahar Riba é fundeixo e sólido Da dor de cúmplico e Palabra na de Cristo. Para atender, Para papiar, Para predicar, E no cúmplico e Palabra, E no cúmplico e Palabra na de Cristo, E no cúmplico e Palabra na de Cristo, Perfeccionar o carácter cristiano. Para sombra e Voluntad de Cristo, E no Voluntad. De forma aqui, Cristo, Esperança de glória, Está queda formada De um ente interior. Não está mirando Manera de um espel E glória de Deus. Dónde há si Cristo Nos tema de meditação, Ele obira E tema De nossa conversação. E do de observar Cristo, No cúmplico e Palabra no Cúmplico e Palabra na de Cristo, E no cúmplico e Palabra no Cúmplico e Palabra no Cúmplico. E no cúmplico e Palabra no Cúmplico, No cúmplico e Palabra no Cúmplico e Palabra no Cúmplico e Palabra no Cúmplico. E no cúmplico e Palabra no Cúmplico e Palabra no Cúmplico e Palabra no Cúmplico.